Guilherme Oliveira vai trazer informações sobre um grande incêndio que aconteceu ontem na Zona Norte da cidade de São Paulo, numa indústria química, né Guilherme? Muito bom dia. É isso Nelson, bom dia a você, a Ana, que nos acompanha, foi ontem à noite no São Domingos, região do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo, uma indústria química então pegou fogo, incêndio de grandes proporções, quase 70 bombeiros foram acionados para esse incêndio. Para quem acompanha a nossa live, acompanha agora as imagens desse incêndio, para quem está no rádio a gente descreve uma fumaça bem alta, densa por causa desse incêndio, uma indústria química, então artefatos de borracha, látex, tintas e plásticos e outros itens muito inflamáveis também nessa fábrica contribuíram para altas chamas desse incêndio de grandes proporções. Duas pessoas ficaram levemente feridas, foram encaminhadas ao pronto-socorro, mas não correm risco. As causas do incêndio serão investigadas agora, nesta manhã o fogo já foi controlado, durante a madrugada os bombeiros atuaram nessa fábrica para conter as chamas, deixaram ali os restos de plásticos e outros itens inflamáveis acabarem com o fogo. Agora é a fase de rescaldo e a polícia agora aguarda para a investigação, para saber as causas desse incêndio. Ana. Obrigada, Guilherme. Bandeirantes 734, para você ouvir...